E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 45 minutos, estamos aqui no início da Rodovia Dom Pedro em Campinas, estado de São Paulo, sentido Jacareí 29 graus, hoje dia 3 de abril de 2015, quase 2 horas da tarde Gente, quero fazer esse vídeo aqui especial para o grande, cara, o gênio O cara, incrível, o cara é um, sem comentário, um mago mesmo do computador Um gênio mesmo, Bruno Gonçalves, o cara valeu mesmo O cara me ensinou a fazer um esquema aí para reduzir os megabytes do vídeo Para ficar mais fácil para enviar, me passou todo o sistema ali E agora vai ficar chique demais, vou gastar menos kb para enviar os vídeos Demora um pouquinho para converter ali, mas é coisa de 10 minutos, 15 minutos Bruno, você é um gênio, cara, muito bom mesmo É gênio mesmo, galera, o cara faz programa de computador, viu? Se pode, ele fez, isso que você está usando aí é coisa que ele cria Pense num cara que entende computador então O cara faz programa de computador, bicho Não é fraco não, hein? Por isso que eu digo, né? Deus é bom demais, né? Quando a gente ajuda os outros, sempre vai vir um retorno Alguém vai ajudar a gente, é a lei do universo Bruno, meu querido, valeu, cara, muito bom mesmo Adorei esse sistema Consegui reduzir vídeo de... 384 megabytes Para 74 megabytes E que ficou com uma ótima qualidade Que é esse último vídeo aí que eu postei aí Intervistando o Marcio lá do SAMU Em São Carlos Então ficou ótimo mesmo Valeu, Brunão Ó, se eu pudesse te dar um Se eu tivesse dois, eu te dava um, viu? Cara, você é demais Valeu mesmo, hein, cara Joia Muito bom, muito bom mesmo Parabéns, Brunão Obrigadão pela ajuda, cara Agora vai ficar chique demais, hein Obrigado,amba,crã E aí Um Obrigado, GEAR E aí Obrigado, Dr